O que acontece é que esse espaço é muito estreito. Ter que andar com água até os joelhos o tempo todo e não poder ver onde eu tô pisando, com certeza vai ser um problema. Eu tô totalmente fora da minha zona de conforto. Todo animal que a gente vê no zoológico tem aqui. É muita loucura, sério. Eu me sinto doido. Na vasta imensidão de Botsuana fica o Delta de Ocavango, criado por cheias do rio Ocavango. Diferente da maioria dos rios que desemboca no mar, o Ocavango deságua em pastagens cheias de espinhos, formando um labirinto de pântanos cheios de mosquitos e uma rede de canais estreitos repletos de alguns dos animais mais ferozes da África. Eu tô vendo elefantes, eu tô vendo hipopótamos. Com as temperaturas durante o dia ficando acima dos 30 graus, o Delta Pantanoso é um oásis para elefantes de 6 toneladas e para o animal mais perigoso do continente, o hipopótamo, que mata mais de 500 pessoas por ano e consegue atacar a quase 50 quilômetros por hora. Eu tô um pouco nervoso, mas também animado. Não tem mais volta. Meu nome é Gabriel, eu sou geólogo. Em relação à sobrevivência, eu fiquei em Boundary Waters por 32 dias e em Moab por 15 dias. E eu ainda não morri. Eu ensino terapia da natureza com foco em habilidades de sobrevivência, que é uma ótima preparação para esse desafio. Por ser um cara gay que curte estar ao ar livre, eu quero mostrar que é possível desafiar todos os seus limites e ainda assim ser fabuloso e sobreviver na natureza. Me testem, me desafiem, tentem me colocar numa caixa. Eu tô aqui pra causar e eu vou arrasar nesse desafio. Tenha integridade. Se diz que vai fazer uma coisa, faça. Não seja um otário. Gabriel tem confiança para enfrentar os desafios de sobrevivência mais extremos. Mas a falta de experiência na natureza africana pode atrapalhar essa confiança bem rápido. Ele começa com uma avaliação de sobrevivência primitiva de 6,2. Eu tô muito feliz de estar aqui agora. Essa é uma das paisagens mais lindas que eu já vi. Eu tenho muita sorte de estar aqui agora e não vejo a hora de explorar mais esse lugar. Eu sou a Marissa, tenho 31 anos e trabalho com atividades ao ar livre. Eu estudei antropologia e ciências ambientais para aprender a ser socorrista na natureza. Eu passei a maior parte da minha vida em Michigan, mas recentemente decidi virar mais nômade. Escalei Alpes, pratiquei montanhismo, viajei pelo oeste dos Estados Unidos. Essa aqui é a caminhonete onde eu vivo hoje. Tá uma bagunça. Eu tô fazendo esse desafio pra ver como minhas experiências até hoje me prepararam pra passar fome pelada na natureza. Eu geralmente tô sozinha, então eu tô bem animada pra passar por esse desafio com o parceiro. Espero que seja alguém que possa me apoiar, tenha habilidades e essas coisas importantes pra ficarmos aqui os 21 dias. O forte instinto de sobrevivência de Marissa ajudou a passar por muitas aventuras solitárias pelo mundo. Mas trabalhar com outra pessoa pode ser um desafio, apesar de seu desejo de ter um parceiro. Marissa começa com uma ASP de 6,5. Beleza. Quem tá pronto pra ver minha pancinha? Hora de ficar pelado. Eu tô pronto pra começar e tô pronto pra... abraçar a natureza. Espero que por 21 dias. Hora de bronzear minhas partes. Eu fico à vontade, pelada. Pra me preparar pra esse desafio, eu fui pra uma praia de naturalismo no México. Porque eu não queria estar com a minha bunda toda branca. Beleza. Acho que vai rolar mesmo, então. Ai, meu Deus. Quem será que vai ser? Eu tô curioso pra saber se minha dupla vai ser uma garota. Oi! E aí? Eu nem acredito que estamos aqui. A gente tá. Sinceramente, a paisagem é incrível. É a única. Caramba. Oi, e aí? Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel. Eu sou a Marissa. Ai, meu Deus. Você é linda. Obrigada. Pena que eu não gosto de mulher. Ah, tudo bem. Tá ótimo. A gente vai se dar muito bem. Eu não vejo uma mulher pelada há anos. Uau. Tá bom. Então. Legal. Isso é. É isso. Pois é. É exatamente como eu lembrava, então. Tá, tá bom. Na verdade, eu fico bem feliz e fico mais à vontade sabendo que meu parceiro é gay. Sem nenhuma tensão sexual, a gente pode se concentrar só em sobreviver. E de onde você é? Eu sou de Denver. Eu meio que moro em todo canto. Que legal. Eu meio que decido pra onde eu quero ir com base em lugares pra escalar e esse tipo de coisa. Tá. É um estilo de vida bem nômade. É. Que da hora. Então eu acho melhor a gente ir nessa. Vambora. Tá bom. Marissa e Gabriel trouxeram um item pessoal cada um. Uma faca e uma pederneira. Eles receberam uma panela para mantê-los hidratados no intenso calor africano. Beleza. A gente tem um mapa. Vamos ver aqui. Tá. Ponto de encontro. Acho que a gente tá aqui. Sim. Então a única fonte de água é bem aqui. É. Perigo, animais. É, a gente não vai pra uma coisa. Vamos ficar bem longe dessa água. Então esse parece ser o único lugar pra acampar por aqui. É. Beleza. Vai ser uma caminhada isso aqui. Eu sei. Tá bom, legal. Então vamos pra gente procurar um lugar pra gente dormir. Leve.